Chegamos. É agora, gente. Bate um e na boy, hein. Fica preso. É agora. Lusca the Great. Ai, Jesus. Oi, meu Deus do céu. Encosta ele aí. E agora? Eu ancoro ele aqui? Agora. Ok. Ih, meu Deus, tem que deixar a bússala aqui dentro. O que que tem aqui embaixo? Ela tá presa! Ela tá presa, Samanta! Será que ela tá presa ou ela tá atirando uma naninha? Tá mimindo. Ela tá mimindo? Ô, vagabunda, acorda! Eu acho que você tem que bater nela primeiro. Quê? Você tem que dar uma porrada nela primeiro, né? Sério? Gente, sério. Eu tô nervoso. Tô nervoso, gente. Vambora. Ih... foi. Meu Deus do céu, ela acordou. Ela acordou. Fica embaixo da boia, fica embaixo da boia. Ah! Sai. Sai, Lusca! Tu tem o nome do meu irmão, por que que você tem que ser má? Sai! Ih, me pegou, me pegou. Me pegou, me pegou. Me pegou, me pegou. Me pegou, me pegou. Ela me pegou, mano. Ela me levou pra longe. Fica embaixo, não sai debaixo da parada. Ah! Pega! Droga, não! No! Ela vai te puxar pra baixo, ela te puxa pra baixo, velho! Ai, ela usa os tentáculos em mim, é isso? Sim. Usa a bandagem, seu animal! No! Ela vai... Ah! Não, Felipe! Não faz isso. Pra onde eu fui? Meu Deus, tá longe, tá aí a sua direita. Meu Deus, chegou o meu pomeg. Sai! Oh, não. Sai buscar. Mano, era muito mais difícil que o Megalodon. No! Muito. Ah, pegou. Droga. Não pegou, não. Toma! No! Pegou, pegou. Ai. Solta! Diaba! Vai pra baixo da boia. Ai, senhor! Tá bom, tá bom, eu vou pra baixo da boia, pera. Me solta! Ai, eu vou morrer. Agora ferrou. Meu Deus. Tu viu o grito dela? Vi, ela surtou. Para! Eu tô indo pra baixo da boia. No! Pegou. Droga, não. Pegou, pegou, pegou legal, pegou legal, pegou legal. E já era, vou morrer. No! Você falou pra ficar embaixo da boia. Você medica, sei lá, faz alguma coisa. Eu não tenho como me... morrer. Eu achei que fosse ser fácil. Eu subestimei essa diaba. Pega já o protetor solar. Não, eu salvei aqui. Não. Ah, salvou. Uhum. Não! Ai não! Uiii! Nossa, ela veio muito perto. Não, mas... Essa tá morta. Olha ali. Eu já vim nessa ilha então. Que bizarro, eu já vim nessa ilha. Como? Longe pra um diabo. Ih, mano, acertei ele de novo. De novo. Ah! Acertar as pedras e vai quebrar a lança. Tadinho. Tadinho. Infelizmente a gente não conseguiu de primeira, vamos tentar. Vamos pra segunda tentativa. Bora. Vambora, gente. Agora vai. Agora vai. Vambora. Vou fazer o que tu falou, hein. Tá. Foi. Tô embaixo da boia. Cadê? Boia. Oh! Ui! Já não tô mais embaixo da boia. Ela tira, né? Essa safada. Para! Nossa, ele é feio, né? Olha, ser feio é o menor dos nossos problemas, Samantha. Tem razão. Eu fui um pouco superficial aqui. Não! Acho que você tá perdendo o fôlego. Droga. Meleca. Não! É, grita. Gente, grita. Ah, já vou morrer. Não vai, não. Não! Não, sai! Lucas. Não tenta ficar atrás dela, senão ela te agarra. Espera. Não! Au! Sai, Lucas. Busca. Não! Já tem mais uma lança. Ai. Já era. Já era. E agora eu preciso... Recuperar. Me dá! Pegue a lula. Pegue a lula. Volta. Volta aqui, meu Deus! Volta aqui, meu Deus! Meu Deus, não me deixa pegar, mano! Morri. Ah! E vambora. Galera, agora eu tô sentindo que vai, hein. E vamo. Foi. Bora. Cadê? Já me pegou. Meu Deus! Meu Deus! Pega. Não! Ai. Isso. Foi. Não! 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 Ai! Mais uma! Mais uma! Ai! Morreu! 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 Morreu? Não sei. O que que tá... Gente, será? Morreu? Onde eu tô, meu Deus? Vai ver o barquinho. Vai ver o barquinho. Vai ver um tubarão e vai me matar, mano. Gente, ela morreu. Eu acho que morreu, Samanta. Você tem que voltar pra boia, então. Vai. Ui! Pera, apareceu o nome dela de novo. Nossa, saiu da área dela. Droga. Ah, não acredito que é isso. Pô, mas... Não é possível. Precisa ir na boia, vê o que que rola. What the hell? Não morreu não, que o Mauro tá falando. Ué, cadê ela então? Eu só tenho mais duas lanças. Mas ela tá muito na bosta já. Não, ela tava com o último sopro de vida. Sim, mais uma lança tu acaba com ela. Só que a Doind tá ficando de noite já. Tá mesmo. Ah, que bacana. Voltou a ter vida total. Ah, velho, mentira. Bugou, bugou. Que legal. Ela tá aqui, ó. Só que tá com vida total de novo. Ha, mano. E vamos de morte. Vamos, óbvio que vamos de morte. Pior que nem dano ela toma mais. É, bugou então. Não, tá tomando dano sim, mas não vai rolar. Não, lógico que não. Ah, o jogo roubou, sério. Claro que roubou. Esse jogo é muito babaca, mano. É um jogo babaca, velho. Jogo babaca. Eu saí da área, aí ela foi na UPA. Fez uma cirurgia. Se remendou toda. E ficou pronta pra batalha de novo. Agora vai. Não. Eu não queria subir, não. Ah, errei. Droga. Vai. Acerta. 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 Não. Não. Cadê? 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 Sai. Sai. Isso. Peguei a gasolina. Ferro. 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 Se ele te agarrar, tu fica, entendeu? Estou desfaqueando ele. É, é o que eu estou tentando fazer. Não vai pra muito longe, cuidado. Morreu. Morreu. Não, está quase. Está quase. Morreu. 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 Ah! Yes! Toma! 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 Uau! Yes!